Olá gente, tudo bem? Meu nome é Jarno Santos, sou no estado do Ceará, moro na cidade de Itarema, uma cidade litorânea do estado do Ceará. Sou artesão há mais de 25 anos e trabalho com coxas e blusos marítimos. Vou mostrar um pouco do meu trabalho para vocês. Essa é uma coruja, feita com vários blusos, como vocês podem ver. Utilizei vários blusos para confeccionar esta coruja. Uso como colagem o Riscli, um produto muito bom para colagem das peças e também faço partes da peça também, no caso aqui o pico e os olhos e também as garras. Trabalho também com dois produtos para revenda, peças pequenas e peças um pouco maiores. Trabalho com imã de geladeira, sim imã de geladeira, tudo com coxas e biscuit. Eu utilizo também peças quebradas, no caso do blusos quebrado, eu utilizo, faço reciclado, como vocês podem ver. Aqui é o blusos que ele tem essa abertura quebrado e eu fiz essa adaptação. Transformei em um ninho de poruja. Coloquei duas brujas, como vocês podem ver, blusos e coxinhas. Aqui é o sapinho, muito vendável, é um produto que sai bastante, que é o sapo. Tem muita gente que gosta, pessoas supersticiosas, tem gente que coleciona sapinhos. Vou mostrar também um casal de peixe, que tem outro blusos. Vamos ver. Outro blusos natural. Mais uma peça. Outro blusos quebrado, estão vendo? Eu fiz essa adaptação. Fiz uma marina, fiz adaptação e esse blusos. Produtos também para ornamentação de interiores. três. Utilizei uma concha grande e fiz adaptação com várias conchas dentro de uma concha grande. Bom, gente, aí foi um pouco do meu trabalho. Quem quiser entrar em contato comigo, meu WhatsApp é ddd88997.21550. Meu Instagram é 3a.artesanatos. Um abraço e valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!